O mundo perfeito seria se quando você apresentasse o seu produto ou seu serviço cliente, ele dissesse sim de primeira. Mas sabemos que o mundo perfeito não é assim. É natural que quando você vai vender, o cliente traga uma objeção. Mas galera, objeção não é decisão. E é sobre esse tema que eu vim falar com vocês. Sabemos que o dia a dia do vendedor é um desafio gigante. E nós sabemos que o cliente está cada vez mais exigente. Mas a ideia aqui é apoiar, ajudar você a aumentar o seu repertório. Para que nesse momento que o cliente traga uma objeção, você não trave. Pois é, antes de falar da objeção do cliente, eu que sou um bom vendedor, sei que nós vendedores temos as nossas próprias objeções. É isso mesmo. Eu lembro perfeitamente, quando trabalhava numa empresa, no meu primeiro dia, a turma, os vendedores me chamaram e disseram Danilão, aqui, cara, é difícil vender esse produto, porque esse produto, o cliente sempre reclama ou dá problema, sempre tinha uma história. E aquilo criava uma crença e, consequentemente, quando eu ia apresentar esse produto ou serviço ao cliente, eu tinha medo, eu tinha insegurança. Isso significa que eu tinha uma objeção própria. Então, vendedor ou vendedora, galera, é importante que nós quebremos as nossas próprias objeções. Sendo assim, é possível irmos para o próximo passo. Importante também é acreditar no produto que você vende, porque não pega bem. Você vai apresentar um produto ou serviço e não acreditar e não confiar e não demonstrar segurança. Então, passo 1. Acredite naquilo que você vende. Quais são as principais objeções que você enfrenta no seu dia a dia? Por certo, uma das clássicas é aquela. Tá muito caro. Eu não vou fechar contigo hoje. Ou não vou comprar o produto com você hoje. Nesse momento, gente, é super importante entender qual que é a perspectiva do cliente como tá caro. Tem aquela história pra quem vende em loja que o cliente opta em comprar pela internet. Nesse momento também não é hora de se esperar. Ao contrário, existe uma grande oportunidade aí. E tem um outro clássico também, que é aquele Só Estou Olhando. São objeções naturais no nosso dia a dia. Mas nós temos que entender que faz parte do processo e não devemos nos desesperar. Pra ajudar você nesse conceito e conseguir apoiar o cliente naquela dúvida, o angústia que ele tem pra você superar essa objeção, eu trago hoje uma técnica chamada CVBA. O CVBA vai te apoiar muito quando o cliente apresentar uma objeção. E nesse momento você vai dar um show. Isso mesmo, essa metodologia é utilizada há mais de 40 anos. E tem como objetivo mostrar pro cliente que você conhece aquilo que você tá vendendo. Lembra que eu falei, além de conhecer tem que acreditar. Porque não acreditando, galera, fica nítido que você não conhece o produto. O C do CVBA é característica. É isso mesmo. Nós vendedores e vendedoras temos que entender e conhecer muito bem aquilo que nós vendemos. Por mais que essa informação esteja lá na internet e o cliente, sim, ele busca ela diariamente, nós temos que saber de que forma nós vamos apresentar pro nosso cliente. De que forma que eu posso conectar depois com o possível benefício. E exatamente a próxima palavra é o V. O V é de vantagem. Qual é a vantagem que o seu produto ou serviço oferece pro seu cliente? Você conhece? E vantagem é o diferencial mesmo. E nesse momento, vale entender o que a concorrência tem e o que o seu produto tem melhor. É isso mesmo. Aqui não é pra falar mal do concorrente não, galera. Ao contrário. É potencializar o que o seu produto tem de mais bacana, diferencial. O B é de benefício. E aí, benefício só é benefício quando se conecta com a vida do cliente. É isso mesmo. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Você tá vendendo um produto. Após fazer aquelas perguntas estratégicas, sabe? A sondagem. Você conversou com o cliente, identificou que ele precisa de algo, aí você pega o benefício que o seu produto oferece e conecta com a vida dele. É isso mesmo. Parece difícil, mas é fácil. Faça a pergunta, entenda o que é importante pro cliente e pluga o seu produto com a vida dele. Nesse momento, fica muito mais fácil de você convencer o cliente a fechar contigo, a adquirir o seu produto, a assinar o contrato. O A é de atração. E aí, gente, é a questão de você mostrar o seu diferencial mesmo. O seu como vendedor. O seu como vendedora. É você mostrar que você está disposto a atender ele a qualquer momento. Sabe aquela relação humanizada que a gente tanto se fala? Sim, a tecnologia tá aí pra nos apoiar. E é natural que alguns clientes optam em adquirir o seu produto e serviço pela internet. Mas se o seu cliente está ali com você, significa que ele valoriza esse momento. Então a atração tem que ser isso. Tem que ser você. Mostrar o quanto você é importante e o quanto você é o diferencial nesse processo. Quando o cliente apresentar o produto dizendo que ele é muito caro, nesse momento vale a pena entender o que é caro pro cliente. Você, por certo, em algum momento já se deparou com algum produto que você muito queria, mas de fato ele estava fora daquilo que você tinha como orçamento. Mas mesmo assim você comprou. Por que você comprou? Porque você conseguiu identificar um grande benefício nele. E é exatamente isso que nós temos que fazer quando o cliente apresenta essa objeção do que tá caro. Mostre pro cliente que não trate só de um custo. Eu costumo dizer que ao invés de a gente falar daquele tão famoso custo-benefício, inverte, fale do benefício-custo. É isso mesmo. Tem uma importante marca de smartphone no mercado que as pessoas às vezes criam várias parcelas, né, pra adquirir esse produto. Por quê? Consegue enxergar um grande benefício no produto, na marca. Faça isso com o seu produto e com o seu serviço. Mostre que por mais que existe um custo ali, existe um benefício muito maior que pode apoiar e que pode deixar o seu cliente feliz e satisfeito. Faça com que seja um investimento pro cliente. É isso mesmo. Então, daquelas perguntas estratégicas que você fez pra entender o perfil do cliente, o que é importante, nesse momento ela tem que ser conexão pra ele. Então, busque mostrar pro cliente que aquilo que ele tá adquirindo pode ajudá-lo em um momento de trabalho ou até mesmo de lazer. Então, enalteça que não é custo e sim um investimento. Outro ponto importante, foque na vantagem daquilo que o cliente gostou. Sabe aquilo que brilha os olhos dele? É isso mesmo. Se ao longo da conversa consultiva que você teve com o cliente, você percebeu que um ponto ou outro chamou a atenção dele, aproveite isso. Potencialize. Mostre que aquilo que ele tanto gostou é importante pra vida dele. Por último, mas não menos importante, sempre deixe guardado os benefícios extras. É isso mesmo. Os produtos e serviços que vendemos sempre tem alguma coisa que talvez não precisa ser dito logo de início. Então, quando você perceber que precisa daquele checkmate, use esses benefícios extras. Sei lá, uma garantia estendida que você já tem ali disponível pra apresentar pro cliente. Ou até mesmo um pós-venda que faz parte do seu trabalho e você vai oferecer com uma grande exclusividade. Nós, clientes que somos, adoramos quando recebemos algo exclusivo para nós. Outro ponto importante de utilizarmos também são os famosos gatilhos mentais. Isso mesmo. Os gatilhos mentais, eles vêm pra nos apoiar na questão da negociação. Eu poderia aqui passar por vários gatilhos, mas eu vou falar de três ativos. O primeiro é a autoridade. Lembra que eu comentei lá no começo com vocês que nós temos que conhecer e acreditar naquilo que vendemos? Além disso, nós temos que ser autoridade. Se representamos, então, uma grande marca, aí fica ainda mais fácil, porque nós contamos histórias do nosso produto. E isso pode fortalecer ainda mais nessa questão de mostrar o quanto nós somos fortes naquilo que fazemos. E somos também reconhecidos pelo mercado. Traga um pouco dos clientes que você vendeu, traga um pouco do histórico da empresa para dar segurança para o cliente. Todo mundo gosta de adquirir um produto, um serviço de alguém que é referência no segmento. Outro ponto importante é prova social. Mostre através de redes sociais, internet, o quanto a sua empresa tem algo para se diferenciar ao mercado. Então, mostre o gatilho de prova social para o cliente, que aumenta também a possibilidade de superar uma possível objeção. Por último, mas não menos importante, dor versus prazer. O cliente, em algum momento, ele estava decidido em adquirir o seu produto. Por alguma razão, alguma objeção entrou no caminho. Se existe uma objeção, consequentemente, o seu papel é superfazer com que o cliente esqueça a sua objeção. Então, no gatilho dor e prazer, mostre para ele o quanto vai ser difícil se ele não adquirir o seu produto ou serviço. Isso mesmo. Se ele saiu de casa, se em algum momento ele decidiu comprar o seu produto e ele não está levando, significa que ele tem um grande problema. Ele tem uma dor. Ele tem algo que pode deixá-lo triste. Então, use isso para que ele se sinta convencido em adquirir o produto. E, mais uma vez, potencialize o prazer que o seu produto ou serviço pode oferecer ao seu cliente. O nosso papel na negociação é mostrar, por perspectivas diferentes, o que o nosso produto ou serviço pode fazer para ele. Então, galera, é o nosso papel trabalhar fortemente nesse quesito. Fácil, eu sei que não é. Mas é possível. Afinal, nós estamos aqui, cada vez mais, nos preparando para dar um show para o cliente e bater as nossas metas. Eu queria fechar essa minha fala, essa minha palestra com vocês, dizendo que, por mais que no nosso dia a dia nós temos as cobranças de metas, nós temos uma cobrança diária, porque o não, ele faz parte da vida do vendedor. Eu costumo dizer que o não é como se fosse graxa na mão do mecânico. É assim na vida do vendedor. O vendedor precisa entender que é um processo, mas não precisa, em hipótese alguma, entender que nós temos que enganar, mentir. Esse é o nosso papel. Nós temos que, cada vez mais, nos conectarmos com o cliente. Mas, para fechar essa nossa palestra, eu queria usar a frase do Bernardinho, que ela diz o seguinte. Ganhar ou perder faz parte, mas nós temos que sair da quadra com a sensação que demos o nosso melhor. E aí, você tem dado o seu melhor? Muito obrigado e até a próxima.